Gente, aconteceu de novo, um morador foi flagrado tomando banho ali na praça Napoleão Moreira da Silva. Essa imagem de hoje, tá? Não é repetida. Aconteceu hoje novamente. Morador de rua que admitiu pra nossa equipe que é usuário de drogas, tava ali tomando banho bem à vontade. Detalhe, pertinho de uma viatura da guarda municipal. Reportagem tá na hora. O flagrante do repórter cinematográfico Edilson Marques mostra o que se tornou comum em Maringá. 11h46 da manhã, perto do almoço, um homem em situação de rua decide tomar banho livremente na praça Napoleão Moreira da Silva, no centro da cidade. O tribuna da massa mostrou tudo ao vivo. O homem aproveitou a água parada de um chafariz para tomar banho, levou sabonete e roupas para se trocar. Durante o banho, ele estava só de cueca. Tudo isso a menos de 50 metros de uma equipe da guarda civil municipal. O rapaz tem 35 anos e disse que no hotel custa caro tomar banho. O corpo é 20 reais pra tomar banho lá no hotel. Eu não tenho 20 reais, entendeu? Infelizmente, tive que tomar banho aqui. Estou em situação de rua, já tem há quase um mês. E infelizmente, tive que jogar água no corpo aqui. Ele contou ainda ser usuário de drogas. Infelizmente, tem esse problema, a qual eu recaí e voltei. Que droga que você usa? O craque. Aqui na Praça Napoleão Moreira da Silva, a pessoa em situação de rua se aproveitou da fragilidade no sistema de segurança da caixa do chafariz aqui da praça. Vejam, ela está aberta e sem nenhum cadeado. Porque esta não foi a primeira vez que uma pessoa tomou banho aqui. Na última quarta-feira, um homem foi flagrado tomando banho na caixa de água do chafariz, nesse mesmo local. Neste caso, o homem estava pelado. Pelado, em plena praça pública. Isso é uma vergonha. A Prefeitura de Maringá disse em nota que vai realizar a limpeza do sistema de chafariz e vai recolocar o cadeado na grade. Então, gente, vamos aguardar a promessa nesse final de semana resolver trancar ali. A guarda municipal alegou, primeiro, que nem tinha visto o homem tomando banho ali no reservatório. Depois falou que não pode fazer essa abordagem, que tem que ser assistência social. Enfim, não vou me prolongar aqui hoje porque eu já dei bastante espaço para esse assunto dos moradores de rua ontem no programa. É um tema complexo que precisa ser encarado de frente, senão vai ficar cada vez mais grave. A gente vai ver cenas piores do que essas aí.